Brasil, pra você entender o título desse vídeo, você vai ter que assistir o vídeo inteiro, até o final. Lá no final a gente vai ter uma conversa e eu vou explicar o que aconteceu. Mas assiste o vídeo inteiro, senão você não vai entender. Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu vou me arrumar aqui rapidinho, porque hoje eu vou gravar um vídeo especial. É isso mesmo, eu tô passando iluminador aqui nas olheiras, ô Brasil. O vídeo de hoje é muito especial, porque hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do cabelo. De quem? De quem? De quem? Oi meninas, Lucas X. Vamos fazer uma retrospectiva do cabelo da Lu, desde quando eu encontrei a Lu numa live perdido. Eu estava, uma live lá no Instagram. Gente, eu tava lá perdido, de repente alguém começou a me marcar e começaram a me marcar. E me marcaram, e me marcaram. E me marcaram, e eu falei assim, gente, será que aconteceu alguma coisa? Será que tem alguma coisa que eu tenho que saber e eu não tô sabendo? Brasil, só sei que hora que eu entrei lá, a Lu me viu entrando. Quando eu vi, não sei como, tum, tava eu lá dentro da live. Eu vou deixar o link aqui dessa live pra você assistir, ver o momento crucial. Inclusive, vou deixar aqui pra você o momento crucial. Tcharam! Eu entrei, Brasil. A Luzia passou aqui, Pedro. Eu entrei, Brasil, na live meio que sem querer. E quando eu vi, eu já tava lá. Nossa, parece que eu já sou outra pessoa, né? Eu já sou outra pessoa. Quando eu vi, eu já tava lá. E olha, eu vou te falar. Dali pra lá, foi só uma amizade bem gostosa e muito legal. E hoje eu vou falar sobre essa evolução do cabelo da Lu. Vem comigo, eu vou terminar de me arrumar e eu já chamo vocês. Fui até me arrumar, viu, Lu? Pra fazer isso aqui, ó. Dei aquele tapa no visual, uma pele glow. Gente, tudo aconteceu. Tudo começou naquela live. Fatídica live. Eu tava lá, como quem não quer nada. De repente, começaram a me chamar. Era um domingo, tá? Começaram a me marcar numa live. E eu comecei a... Aí eu entrei e comecei a ver uma mulher falando de mim. Falando de cabelo. Por que que tava assistindo os vídeos? Que tinha mudado a vida dela. De repente, apareceu um negócio pra eu apertar. Eu apertei. E apareceu esta cena aqui que vocês vão ver. Boa tarde. Ai, Pedro, acho que essa hora é a hora de você pôr a cena, né? Achou errado, otário? Sabe quando o cachorro cai da mudança e não sabe onde que tá? Era eu nesse vídeo. Deste momento, nasceu uma amizade. Uma relação de amizade. A Lu, queridíssima, queridíssima, queridíssima. E a gente começou a desenvolver uma amizade de fato ali. Ela me contou que quem descobriu o canal foi o marido dela, o Fernando. Ele que começou a assistir algumas coisas. E de repente, ela começou a assistir e aí ela caiu no mundo onde muitas de vocês vão se identificar com elas. Onde vocês não entendiam nada. E de repente, vem alguém e começa a falar sobre cabelo e coisas do cotidiano sobre cabelo. Inclusive, é que nem ela fala. Com produtos até que você encontra no mercado. Produtos de fácil acesso. Preços interessantes. Onde você consegue fazer aquele high low. E sim, ela fala também do serviço. Da consultoria. A partir de então, a primeira coisa que a gente fez foi montar um esquema. Eu fiz uma consultoria com a Lu e montamos esse esquema. O vídeo de hoje, que é reagindo aos cabelos da Lu. Ele vai começar desde o primeiro cabelo desse dia que eu encontrei a Lu ali. Ai, gente. Ela me mandou 200 mil fotos. Porque eu pedi pra ela pra fazer esse vídeo. E ela ficou empolgada, né Lu? É verdade, né? E mandou aqui muitas fotos. Ai, todas lindas, né? E aqui você vai ver a primeira Lu, que é aquela do vídeo. Essa é a primeira Lu de cabelo curtinho. Com a pontinha bem sofridinha, né Lu? Não sabia nem usar finalizador, né? Fia do céu. Ai, ela aprendeu usando aos pouquinhos. Começou a fazer o esquema dela de cronograma capilar. Com as máscaras, shampoo e condicionador. Aqui tem ela no cabelo ainda curtinho. E aí, a gente começou a conversar sobre o projeto do cabelo da Lu. O que ela queria para o futuro. Gente, isso foi, eu acho que em 2021. Ela até fala na live que ela tava com 46. Eita, Lu, passou tão rápido. Eu tô com 43? Eu acho que eu tava com 40. Gente, foi coisa de pandemia. Aí, a gente fez esse projeto pra ela ir deixando o cabelo crescer. Que era uma vontade. Ao mesmo tempo, ela tinha um pouco de receio. Porque muitas seguidoras gostam do cabelo dela curto. Ela também, mas ela tinha vontade de mudar. Esse cabelo foi crescendo. É aqui, ó. E dali, chegou no médio. E aí, ela começou a mantinha escovado. Depois, esse cabelo foi crescendo. Ela foi descobrindo, aos poucos, que ela tem ondas lindas no cabelo. Lindas, lindas, lindas. As ondas lindas. Quem faz a cor da Lu também arrasa na cor. Conseguiu iluminar mais ainda o cabelo dela. E o cabelo crescendo, aos poucos. Teve o evento no meio do caminho. Em alguns momentos, esse cabelo ficou mais escuro. Em alguns momentos, mais claro. Bem mais claro. Eu lembro de uma vez, que ficou bem clarão. Que ela falou assim, ah, eu quero fazer. A gente organizou a preparação desse cabelo. Pra aguentar essa descoloração mais severa. Pra ela ficar mais loira. Porque a gente não queria perder a textura do ondulado. Porque, gente. Pode perder a textura do ondulado, né? Então, assim. Esse era um medo da Lu. De ficar com o cabelo bem espigado. Como ela diz, um cabelo... Eu acho que espigado que você fala, né, Lu? Então, ela não queria esse cabelo. Óbvio que não. Ninguém quer. Ou não queria mais ser obrigada a manter o cabelo na escova. Já que tinha uma onda maravilhosa ali. E ela tava se reconhecendo naquela onda, naquele volumão. Gente. Obrigada. Quando você, mulher, se reconhece numa imagem que te faz se sentir melhor. Faz a sua autoestima, de fato, sabe? Renascer faz tanta diferença. Faz diferença no trabalho. Faz diferença no relacionamento. Faz diferença nos amigos. Nas suas relações como um todo. Porque você começa a se ver de uma forma especial. No final das contas, temos aqui uma Lu hoje. Com o cabelo comprido. Com o cabelo mais claro. Com o cabelo iluminado. Nos tons que ela quer. Eu sei que ela quer chegar um pouquinho ainda mais, né, Lu? Ela quer, né? Então a gente vive se falando sobre as novas possibilidades do cabelo da Lu. E como ela trabalha como modelo, manequim da própria marca. Lu, Siane Kachinski. Você vai ver muita foto da Lu. Agora você vê óculos da Lu. Você já vê perfume da Lu. Tem tanta coisa da Lu. Então, tipo assim. A Lu tá em tudo. Você vai conseguir acompanhar o desenvolver cada vez melhor. Cada vez mais o cabelo da Lu. Até porque, mais do que eu montar um cronograma pra ela. O que a gente fez foi ensinar ela sobre o próprio cabelo. Ensinar como comprar. Ensinar o que comprar. Como você consegue economizar. Fazendo as escolhas certas. E assim, você vai ter o seu melhor... A sua melhor versão de cabelo. E, consequentemente, a sua melhor versão de beleza. De autoestima. De alegria com você mesmo. É verdade. Se você aí ficou com vontade de viver essa experiência. Primeira coisa que você tem que fazer é seguir a Lu. Segue a Lu. Segue o meu Instagram também. Se você não me segue em todas as redes sociais. Eu tô em todo canto, viu? Tô no TikTok, tô no Instagram. Tô em todo lugar. E assim, ó. Tem sido muito legal. Venho ver vocês por lá também. E se você quer fazer uma consultoria. Você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. Que é o 1633718375. Ou você pode entrar no site. Abrirmatias.com.br. Lu, quero muito agradecer você pelo carinho. Ah, estouraram até uma bomba. Lu, quero agradecer muito você pelo carinho. Pela confiança no meu trabalho. Quero agradecer aqui, em especial, também ao Fernando. Que te apresentou. Quer queira, quer não. Agradecer a todas as clientes da Lu. Que também são seguidoras da Lu. Clientes da Lu. Amigas da Lu. Que hoje fazem parte, assim, do meu... Da minha lista de clientes e seguidoras e amigas também. Muito obrigado a todas vocês. Porque vocês são extremamente especiais. E assim, meninas. Vou falar uma coisa pra vocês. Cuidar do cabelo é bom demais. E saber o que tá fazendo é melhor ainda. Então, assistam os vídeos aqui no canal. Curte, comenta, compartilha. Fala aqui embaixo, nos comentários. Se você veio do canal da Luciane Cachins. Se você já conhece a Lu. E se você não conhece, como eu disse. Vai lá conhecer. Porque ela tem um canal aqui no YouTube também. Inclusive, ela disse que vai reagir a essa reação. Desse vídeo que eu fiz pra ela. É isso. Beijo grande pra você, Lu. E pra todo mundo que tá aqui. Todo mundo que não conhece a Lu. E todo mundo que nem me conhece. Que acabou de eu conhecer. Um beijo pra todo mundo que tá aqui. Tchau. Se cuidem. Mas se cuidem muito. Se você chegou até aqui. É porque você chegou até o final. E o que eu tenho pra te dizer. Na verdade, não é nem pra te dizer. Você vai aqui ouvir. A Lu me mandou um áudio logo cedinho. Contando isso aqui, Brasil. Meu Deus, Abner. Eu fiz uma coisa no meu cabelo. Pensa naquela coisa que você odeia. Que você nem faz. Que você não faz. Há não sei quantos mil anos. E você disse pra toda mulher não fazer. Ou você não foi alisar o cabelo. Me pergunta por quê. Sim, Brasil. A Lu manda áudios de... Áudios e áudios e áudios. A rainha dos áudios. Bom, amiga. Tenho um recadinho pra você. Tá tudo bem. Você caiu aí, mas tá tudo bem. Tô aqui pra te dar a mão, ó. Segura aqui na minha mão e a gente vai junto. Quando a pessoa cai. Vem de um processo. Quer fazer uma nova transformação. Até porque tá num outro momento da vida. E tudo bem. Tá tudo bem também. Se você alisou o cabelo. Mais do que nunca. Você precisa de ajuda. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Então agora a gente tem que cuidar do couro. A gente tem que cuidar do fio. Mais do que nunca. É um outro processo. Vem fazer seu tira dúvidas, viu, Lu? Pra gente ajustar a sua vida a essa nova fase. Esse novo tipo de condição do seu cabelo agora. E tá tudo bem. Eu não vou brigar com ninguém, não. Imagina. Aqui sou eu. Eu quero, de fato, que vocês tenham cabelos saudáveis. E se sintam bonitas. E bem com a sua imagem. Com o seu... Com as suas escolhas. Não se preocupem. Eu vou sempre estar aqui pra ajudar vocês a passar por todas as fases. Não importa qual seja. Lu, tá tudo bem, tá? Beijo, amiga. Tchau.